Tô bolado, tô bolado, tô bolado, tô bolado Maluco eu venho alertar, só mesmo vendo pra crer Quem não vive pra servir, não serve para viver Porque no mundo do crime ganha respeito e poder Mas o final desse filme, tô cansado de ver Peliferia é meu grau, pra quem tem conceito forte A todos do bonde do mal, violento, conta com a sorte O que os olhos não vê, o nosso coração não sente Por isso que a sociedade anda sempre contente Já na revolta com a vida, querendo lançar os panos Não é preciso ser inteligente pra ver o que acontece com os manos Maluco na revolta, a molecada começa a roubar De menor vai para lá na Febem, de maior vai para lá no Dakar Neurose, ae, violento, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado, e tá bolado só pra variar Error estádio, salão, Pikachu, melhor amigo, não contrariar Neurose, ae, violento, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado, e tá bolado só pra variar Error estádio, salão, Pikachu, melhor amigo, não contrariar Só pra variar a mente, maluco legalizou Porque eu sou o galo da roça e os amigabalô Eu tô em pé, sem cair, tô deitado, sem dormir Preparado, sem fazer pôs, é o ponte dos MC Eu sou daquele que ande bem só do que mal acompanhado Se não faz tua cara, não atrase meu lado Pense bem no que você tá dizendo pra não bater com a língua nos dentes Pra X9, cagoete, maluco, descarrega o pente Ande sempre pelo caminho certo, não queira ser mais do que ninguém Tá vi muito mano esticado no chão, por querer ser grande também Vamos a dinheiro e poder, claro que todo mundo tá de olho Mas como diz o ditado, quem vai pela cabeça dos outros é pior Neurose, ae, violento, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado, e tá bolado só pra variar Que horror está de salão, piscatiu, melhor amigo, não contrariar Neurose, ae, violento, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado, e tá bolado só pra variar Que horror está de salão, piscatiu, melhor amigo, não contrariar Só pra variar a mente, maluco legalizou Porque eu sou o galo da roça e os amiga balô Eu tô em pé, sem cair, tô deitado sem dormir Preparado sem fazer, pois é o ponte dos MC Eu sou daquele que antes vem só do que mal acompanhado Se não faz tua cara, não atrase meu lado Pense bem no que você tá dizendo pra não bater com a língua nos dentes Pra X9, cago o ex, maluco, descarrega o pente Ande sempre pelo caminho certo, não queira ser mais do que ninguém Já vi muito mano esticado no chão, por querer ser grande também Com mais dinheiro e poder, claro que todo mundo tá de olho Mas como diz o ditado, quem vai pela cabeça dos outros é pior Eu tô bolado, tô bolado, tô bolado, tô bolado Tô bolado, tô bolado, tô bolado, tô bolado